E agora a gente muda de assunto para falar sobre as belezas naturais do município de Marapani, que é famoso pelas praias paradisíacas de água salgada, além dos igarapés e ilhas. E a gente te leva para lá agora na reportagem de Rayana Serrão. Seguindo pela BR-316, em um percurso de 156 quilômetros, chegamos em Marapani, no oeste paraense. O município conta com cerca de 30 mil habitantes. No local, quase todo mundo se conhece. São quatro distritos e vários vilarejos vizinhos. Há 40 anos, o seu Carlos escolheu a Praia do Crispim para morar. Quando ele chegou nessa terra, só existiam seis famílias. Quando eu saí de Belém e vim para cá, eu vim a passeio, gostei e fiquei aqui. Eu respiro esse ar todo dia e todo dia eu estou bem com a vida. Casas simples, pequenos comércios, pessoas do bem. A economia local gira em torno da pesca, além dos bares e restaurantes. E os comerciantes do Crispim esperam todo ano por esse mês de julho, né? Por causa das férias. Sobrevivemos da pesca, que aqui tem muitos pescadores e do comércio. Toda cidade tem uma figura conhecida. Em Marapani, todos o conhecem. O famoso Chequevara. Eu vim aqui para trabalhar e quando eu cheguei nessa maravilha, eu vi que não tem coisa melhor do que isso, né? Aqui é saúde, é paz. Aí eu fiquei, já estou há 20 anos perturbando. O município de Marapani esbanja belezas naturais. Ele é reconhecido por suas praias paradisíacas de água salgada. Quem conhece aqui a localidade encontra tranquilidade e muita diversão para curtir com a família. Olha, a água também é geladinha. Uma praia muito tranquila. A gente resolveu vir conhecer, aproveitar o período das férias escolares. A princesinha do salgado também é conhecida como a terra do carimbó. Uma cultura que está na veia dos marapanienses. Dançar carimbó e estar participando de tudo isso é uma sensação única, muito boa. Desde pequena eu vejo dançar carimbó. Aí eu sempre tinha vontade. Dois anos já que eu danço carimbó e é ótimo. Outra manifestação cultural que também envolve carimbó e diversão é o encontro dos mastros. Em homenagem a São Benedito. Este ano, duas comunidades participaram. A do Retiro, representando o mastro das mulheres. E da Bacuriteua, representando o mastro dos homens. É uma tradição. Vem de lá da comunidade de Bacuriteu. Que é o mastro de São Benedito. É muito gratificante, sabe? Da comunidade aqui de Bacuriteu. A alegria que isso aqui representa, felicidade. Tudo isso faz parte de Marapani, um dos mais importantes polos turísticos do Pará. Marapani é a terra do carimbó, rica em cultura, agricultura, pesca. Gente boa, gente trabalhadora. Muito obrigado. Abertura